Você já adquiriu as suas sessões de terapia de estilo 50+. Pois é, a pré-venda esgotou, mas agora a venda começou normal. São oito sessões de terapia de estilo comigo, aonde a gente vai falar muito de moda, mas também muito de amor próprio, de autoestima e também de a gente se assumir dentro do nosso estilo, dentro do que nós gostamos, sem preocupação ou insegurança em relação à opinião alheia. Gente, você pode adquirir a sua terapia de estilo 50+, em cinco pagamentos de 50 reais, ou então, se você quiser fazer em duas vezes no boleto, dois boletos de 110, 220 reais em duas vezes no boleto, ou então, cinco vezes de 50 reais, 250 reais. Faz uma terapia de estilo comigo e com certeza você já vai entrar em 2024, ó, com o Atrastral. Então, vamos lá.